Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cristiane Ayres, sou professora de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho e estou aqui hoje para passar uma dica para vocês sobre processo do trabalho, sobre responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais. Um tema que tem grandes chances de ser cobrado, uma vez que, na verdade, ele vem sendo cobrado repetidamente e, além disso, sofreu alterações significativas com a reforma trabalhista, certo? Então, o que a gente tem que lembrar? Primeiro, a gente tem que lembrar que todas as ações que contenham pedido de adicional de insalubridade ou adicional de periculosidade, nesses casos, a perícia é obrigatória, é uma prova obrigatória, de forma que o juiz vai nomear um perito de confiança dele e esse perito vai verificar em loco, no local da prestação de serviço, se realmente esse ambiente é perigoso ou se esse ambiente também é insalubre. E no caso da insalubridade, em caso positivo, sendo insalubre em que grau? Em grau mínimo, médio ou máximo, certo? Então, em todas as ações que contenham esses dois pedidos, tanto a periculosidade quanto a insalubridade, a perícia é obrigatória, certo? E quem é que paga os honorários do perito? Quem é responsável pelo pagamento dos honorários periciais? Foi um tema que sofreu alteração com a reforma trabalhista, então a gente vai fazer aquele marco temporal de como funcionava antes da reforma e pós-reforma, certo? Antes das alterações trazidas pela Lei 13.467 de 2017, o artigo 790-B da CLT falava que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente, salvo se beneficiária da justiça gratuita, certo? Então, na verdade, quem é que paga os honorários periciais é a parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, ok? O que a gente tem que lembrar é que, na verdade, o que determina o pagamento dos honorários periciais não é o resultado da perícia, mas sim a decisão. Se aquele pedido foi julgado procedente ou improcedente, então paga a parte sucumbente, paga a parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, certo? Antes da reforma trabalhista, a parte que fosse beneficiária da justiça gratuita, isso por si só já a excluiria do pagamento dos honorários periciais, que nesse caso quem ficava responsável era exatamente a União, certo? O artigo 790-B foi modificado e hoje ele fala exatamente que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente, ainda que beneficiária da justiça gratuita, certo? Então, mesmo a parte tendo sido beneficiada com a justiça gratuita, se a parte tiver obtido créditos em juízo nesse processo específico ou em outros processos, se essa parte obteve créditos suficientes para arcar com os honorários periciais, ela vai pagar esses honorários periciais. Caso contrário, assim, aí sim a União vai passar a responder pelo pagamento desses honorários, certo? O que a gente tem que lembrar ainda, tá? Vários parágrafos foram acrescidos, né? O artigo 790-B da CLT, de forma que hoje os honorários periciais, eles podem ser parcelados, certo? E a gente tem que lembrar ainda que não cabe, né? Não é possível o adiantamento dos honorários periciais, ok? Vamos dar uma olhadinha no artigo 790-B para a gente fechar essa questão, certo? A antiga redação do 790-B trazia que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, salvo se beneficiária da justiça gratuita. E o que mudou na redação? Ele agora fala, ainda que beneficiária da justiça gratuita, tá? Então, no parágrafo 1º, ao fixar o valor dos honorários, o juízo deverá respeitar o limite máximo estabelecido pelo Conselho Superior da Justiça de Trabalho. No parágrafo 2º, a questão do parcelamento, tá? Hoje os honorários periciais, eles podem ser parcelados. E, parágrafo 3º, o juiz não poderá exigir adiantamento de valores para a realização de perícias. E no parágrafo 4º, ele vai falar, somente no caso em que o beneficiário da justiça gratuita não tenha obtido em juízo créditos capazes de suportar a despesa referida no CAPUT, ainda que em outro processo, a União responderá pelo encargo, certinho? Então, olha só, é um tema aí que tem grandes chances de ser cobrado pelos dois motivos inicialmente já falados. Tanto porque é um tema que costuma ser cobrado, a FGV costuma, né, cobrar a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais e ainda agora, né, com a reforma trabalhista, mais um motivo, né, para que esse tema possivelmente venha a ser cobrado. Temos que lembrar das alterações trazidas, então não deixem de dar uma lidia no artigo 790-B, que sofreu alteração, mesmo que uma palavra pequenininha, ainda que, ou salvo, ser, mas que traz toda uma mudança aí no entendimento do pagamento desses honorários. Certinho? Bom estudo para vocês e boa sorte! Tchau!